Música Pegou um tuk-tuk, galera Você tem que ser aqui, galera Você tem que ser aqui Vou fazer o acampamento aqui depois, mas aqui é seco Lenha vai ter, lenha tem a fogueira O inverno principal é lenha Aqui dá pra nós tirar isso aqui pra Pescar, né? Limpar e tacar fogo nesses Olha o de lenha Primeiro acampamento de inverno Primeiro frio, né? Primeiro frio, né? Primeiro frio, vamos começar Vamos batizar o inverno Vamos ver como é que vai ser o acampamento Mas tinha anjada Tinha anjada hoje lá no... Tudo gosta de fazer... Tinha anjada em cima do Moro, Carlito? Pinhãozinho Mesmo até morro Se ele põe a lona aqui, ó Bem aqui no meio, né? É Vamos... Como é que vai ser o acampamento? Puxar uma corda aqui, né? Puxar uma corda aqui, né? Acho que fizesse mais na estrada aqui Ô Thiago Que é o lugar que mais... Depois que nós esvaziar o toque-toque puxa pra frente A barra é bem grande É o lugar que dá pra mais esticar a lona ali Vou botar por aqui Aqui no meio, né? Aqui no meio, né? A lona dá 9 metros Aqui é um lugar bom pra fazer o fogo Aqui é um lugar bom pra fazer o fogo, né? Vai saber que mistura os piados estão fazendo O barulhinho fez com a boca, né? Pura espuma Vai saber o que misturaram aí, meu Tá dando reação E botaram sapo aqui dentro Eu vi uma amigadinha Cunhaque Olha os beiços desse nego Meu Deus Olha aí, deu uma laçada Ele laçou ainda Deixa que eu ajeito ele lá Olha aí Olha aí A canelona é essa aí Vou pegar ele pescar 5 vezes por semana Nossa, que chance de piadar Vai fazer o picco pra mim ainda ainda? Vai em cima tu quer? Aí não Aí, aí O Michael, quando ele começou a trabalhar comigo, eu tinha sem piado Vai, vai, puxa Vai, 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 puxa Mais um carioca ali Cando com o deixão, vai o bruto, cara, vai coisa linda, né, meu? Vai pegar por cima daqueles caixas Ele é até queimar, nós, nós Nós Sim, aí sim Agora é só pegar com pau Feito. A lona puxada ficou do capricho, ficou do luxo. Tu gostou dessa história? Ele gastou uns 3,4 mil. Ô Bordin, abre o outro pra mim. Não, não, não. Que colchão novo e não surpresa. Eu queria comer o Flávio, cara. Que demônio, você quer comer todo mundo, né? Você quer comer todo mundo. Vai ser assustador, né? Que luxo. Não dá. Se o Bordin tivesse uma placa, o cara pega um braseiro ali. Vai, vai, vai. Vai dar um negócio bem bacana. Vai, vai. Vai dar um negócio bem bacana. Depois que aprendeu a falar, só quer papá, né? Não pode ver o pai que chama. Chama no ar. Tá aqui o bico chorando. Tá aqui o bico. E o Bordin já pegou quantos lá? Tá agachou lá, ficou quietinho. O Bordin tá belo, tá dormindo. Chama no ar. Não. Tô pirto agora. Já tá bom. Tem um filho aqui. Porra, esse pai ali em cima. Não apaga. Gostei esse molinhetinho aqui, cara. Bem pequenininho agora. Esse molinhetinho pequenininho é o melhor que tem, cara. Aqui o caiaqueiro vem de meia tigela, cara. Meu Deus do céu. Vai passar bem na frente pra vocês. Só pra espantar. Vou dar uma chumbada na cabeça. Onde é que tá o remo? Porque tu viu os caiaqueiros trepando o caiaque. Lá no meio, Chama. Lá no meio. Lá no meio. Meu, meu. Olha a carne. Nossa. O meu a gente tiraram aí, você reparou de bater. Vai botar linha na água? Vou, daqui a pouco. Eu vou depois comer a costela, né? Pra preparar bem o braço, né? Vai jogar lá perto do caiaque do Diego, ó. Fazer virar. Aqui o primeiro peixe, então, né? Pescaria. Já tem mel na ponta, né? Mas também, coitado. O tamanho do peixe. Já cagou o anzol ali, ó. Uma joana, cara. Conseguiu chamar uma joana, hein? Vamos soltar ela também, coitado. Joaninha, primeira do dia. Podemos juntar. Os buris não perdem uma, né? Perco a mina, não perco a piada, né? Ah, os loucos são muito violentos esses buris. E eu com uma azia dele trago. Mas aí que é bom. Para rebater, né? É. Eu de manhã... É para dar no meio. Se eu tomar água, me dá azia. Sério? O que que é bom para essa azia? É tomar um limão puro. De manhã cedo. Eu comecei a tomar. Todo dia. É a única coisa que me adianta. E aquele vinagre de maçã também. É? Mas me ajudou bastante. Mas caga temperadinho, depois já vem. É, só misturar. Eu vi. Eu vi a tomada que deu ali, ó. E cortou, cara. Era traíra, cacete, meu. Traíra? Traíra? É traíra? Você cortou ou é traíra? Ah, não. Aham, você foi. Pô, ele com cabo de aço, cara. Cortou? Cortou. Cortou ou cortou uma pedra ali? Esse é bom, tio. E tu viu que estava levando, cara? Sim, sim. O que corta, o que deu. A pedra não corta. Tem um alinho do chale correndo ali, Thiago. Que? Tá correndo um alinho do chale ali, ó. Corre, cara. Corre, cara. Vai perder? Que? Que cortou um lambarinho, cara. É, é traíra, então. Um diazão. Filha da mãe. Sabia? Ó. Vai cair num toco, hein, irmão? Diga lá, cara. É munalho, é munalho. Chegou? Difícil ganhar um bagulhão daqui de cima. Vai cravar o cu num toco e tu vai ver. O sarandito pode se pendurar em qualquer galinho. Se não se estrava. Pega a molineta, peraí. Acabou a bateria? É só filmar de novo. É bonita a música, né? Então não estraga. 31% da bateria. Tá arruinando o que essa bateria? Fez pipoca do milho já. Já nasceu, deu espiga, caiu. Fez pipoca do milho. Cadê essa coisa? Jogaram a pedra. Ele acordou um jundial ali, ó. Mas ele tá, mano. Ele chama? Jogue mais uma lá. Eu quero uma isca, né? Minha caindo na água. Mas acho que era. Agora veio a isca do tio do bagulho. Essa é agora. Caiu um quilo de fígado. Vitor, é o tixe? Viruliche? Não. Viruliche? Não pode pegar na barra. Não, já. É, é. Corta o direito de sua costela aí, senão. Já vamos ver se o carneador ali é bom. Já vai na pala na bodega. Carneja. Qual que é o cardápio de noite? Peixe frita. Passei no fome. Passei no fome. Passei no fome. Tô beudo, tô armado. Perigo matar alguém. Perigoso. Perigo matar alguém. O que é esse diabo? Peredo. Peredo. Venha, venha. Essa mesa, essa mesa é assustadora. Tem que ser naquela lá, né? Aquela lá que é. Essa do bodinho tá... Tá capengando. Eu botei naquela lá, mais firme. Eu acho que sim. Leva a tábua. Vem, ó. Vem, ó. Tá comendo, né? Não, eu cheguei. Eu já tô aqui. Meu, meu, gente. Eu dou sorte nessas pincelinhas lá da curva. Caraca. Não fome, né? Caraca. Caraca. Pode ter. Não fome seu pincelenta. Não fomeu? Por que fica mesmo? É isso aí. É isso aí. Aqui dá, aqui eu acho que vai sair os brutos, cara. Vai sair os brutos. Que poção, né? Tem essa de carpa que não tem aí. Uma pontuvira. Vamos lá, vamos lá. 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 Vamos voltar para o acampamento, fazer um café, dar umas linhadas de noite, mas está fraco, só está puxando o jundiá pequeno. Vamos lá. 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 Cadê o nível, cara? Vamos lá. 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 É gasolina, é vinho, né? É vinho Aqueles áudios lá Aqueles áudios loucos lá Esses ali não dá direitos autorais Mais de suero Os áudios Que rola pela cidade Tá louco? Esse vinho é bom, né? Três meses que vai ter esse vinho aí Meu sogro Aprendeu a fazer? Meu Deus Que doideira, mano! Que doideira, cara! Isso é loucura Ai, ai É tudo uma encenação Eu queria sair pra fora E não achava o zíper Da porta da barraca E procurava aqueles respiradores Aquelas telinhas pra me botar a cara dentro E não achava também E botei a cara bem no teto da barraca Assim, onde era pertinho, né? Meu pai, coisa feia do mundo, cara! É igual eu lá no Ibirapuitã então, piado Me emborrachei bem emborrachado Fui dormir, começou a girar aquela barraca tudo E me deu uma falta de ar E eu queria sair pra fora E não achava o zíper da porta da barraca E procurava aqueles respiradores Aquelas telinhas pra me botar a cara dentro E não achava também E botei a cara bem no teto da barraca assim, onde era pertinho, né? Meu pai, coisa feia do mundo, cara Aquele dia Nós sentávamos lá, eram dois... Meu, fui cagado, mas eu bato Puro sorro, assim... Já ouviu essa música aqui? Eu vou ficar do momento Que rola pela cidade Vamô! El munalho, el munalho El munalho Para uma encranquinha, tô louco Vai cair pra dentro aí, nós quebremos tudo Quebremos tudo Parece uma estante cheia de litro Coisa boa aqui, cara Começa lá O Adriano, pior, parece uma estante cheia de litro mesmo Os litraços Nós estamos se entregando já Ah não, pera Tá louco Eu que estou há três dias acordado, não estou me entregando, rapaz Baixa essa música aí Desliga a música, caralho Desliga a música Estão se entregando já Eu já vou botar meus pezinhos ali Tá louco Esquentando os pés, cara O cara mandou Só na língua, Jirimba Só na língua Não pode mais nada Não pode mais nada Aqui é cervagem Tá vindo o Jirimba Tá vindo o Jirimba Azar O cara fez com o cara seis vezes, tá ligado? Cervando bonitinho Tentando esse lado Que porra Que porra Que porra Que porra Que porra Olha Olha o estado O estado Um se entregou já Um se entregou para as bebidas É nessas horas aí que se separa os piados É Pode fazer frio agora Pode fazer frio que Nós vamos dormir Sossegado No silêncio da madrugada No silêncio da madrugada O acampamento é bem Onde está você, a minha mãe? Tiago, faça um furinho ali. Está abrindo. Abrei, abrii, abrii, abrii. Está perfumado dentro do canhão. Tem perfume aí. Está frio, meu Deus. Tem ventinho aqui, me dá vontade de voltar a dormir. Vou ligar aquela motossera ali, agora vou lá do lado do bordinho. Está ali, vai lá, pega. Tu sabe ligar? Só para ver a tranquilidade da manhã cedo. Capaz que ele botou junto dormir com ele. Tem que ir para ver. 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 Agora vai. Tem que ir para ver quando... Tem que ir para ver. Tem que ir para ver. Fogo de chão na manhã O pinhão da café da manhã Pinhão com café, cara, é bom Pinhãozinho com café Um matinal Que situação bruta, né? Como se atirar na água Querendo, embaixo da minha baraca Depois da baraca, isso e a baraca É que tá por fora da baraca, né? Ah, querendo salvar a coisa Morde uma no dentro dessa ida Aí você tem uma pescaria Essa é a casa que pula, cara É a armadeira Mata o chãozinho Foi Mãe Ninguém viu o neve O molho a todo, cara Se tu tacou fogo, não se lembra Fogo do fogo, cara Não, então Mas é que não lembra Mas é que não lembra, cara Vai acabar, não Vai acabar, não No caiaque, né? Vai. Tá louco Do... 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 Do que rindo no chão, aqui, cara Mãe, o que vocês nadrando, né? Só com... com aquele cobertor de esfio, yah? Ihiii, viu Nardinha, levanta uma pausa Na bateria Depois eu acendo qualquer coisa. Fogo pra curação, você não precisa usar muito fogo. Minha vida tá de cravação! É o... Não, não toma. Faz uma hora que ele tá tomando. Ah! Cô, cordeque, toma um vale? Cordeque, total fact. Zanami era o hora de ficar saulhando ali. Que borracha? Morracha das nantas? Hum, que vomitava, não sei... Só que chorava. É, quer dizer... Só que não sabe como é que foi pra barraca. Nenhum que não se lembra nem como é que foi do rio. Cadê? Cadê? Você acha que vai deitar? Acabou disso. Não dá pra mostrar o que ele fez junto, né? Que tá melhor dele. Ele tá despedido na hora, velho. Ah, louco! Ele tá despedido na hora, velho. É, na hora. Gente, eu dei um louco e uma motossera ainda ligada na mão. Que é perigo? Nossa, eu pensei que ia la hora. Não, tá. Vai assim? Uhum. Eles vão lá contar uma história. Se passava a mão na frente da cara aquela lanterna, né? Ele ia começar a desligar. Daqui a pouco ela... A mão tá certa. Tava focando nos olhos do cara e daqui a pouco era desligada, né? Se ele for trabalhar amanhã e começar assim, é o tique da... Tá gelado, eu não sei o que é ali. Não, não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. A gente vai fazer um pouco de um baixo para que o salva não vou ter. Tô louco. Esse pedaço nós faremos aqui, cara, esses dois dias aqui. Vai demorar na sala planta do meu guarda. Não vai só... Safatearam? Não. Agora ficou bom de mastigar. Pelo barulho que tá fazendo a gurizada nos beiços aí. Esse vai querer que dê os parabéns Então três tomam um café e três esperam Aquele pão escurebrou que eles dizem na cidade É bom É bom Esse é o pão de polaco Só que esse aí não é original, esse aí é a imitação Mas tem o original que eles fazem com batata, batata doce Meu Deus Recusa a imitação Fora não meu Toma sem leite E aí 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 Vamos lá. Olha que lugar aqui cara, pensa de vir pescar aqui quando o rio está sujando. Olha, no fígado lambarizão. Vamos lá. 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 Vamos lá.